O verão está chegando pra praia desse geral de um filósofo contemporâneo da nossa época Óbvio, você é contemporâneo, é da nossa época Enfim, o vídeo de hoje é pra recuperar o seu cabelo no pós-praia, pós-piscina, pós-bagaceira Aquele cabelo palha, que não serve nem pra mais uma casa, meu amor, vai recuperar ele hoje Com dica barata, caseira e rapidinha, vem comigo Com o cabelo sujo, a gente começa com o pré-pull, que é umectar o cabelo com bastante óleo Antes de lavar o cabelo, ou você pode dormir com óleo no cabelo E é bom você desembarassar também e deixar quanto tempo você puder O mel tem propriedades umectantes e vai ajudar a regular e reter a umidade no cabelo Além de fortalecer os folículos pra crescimento saudável O creme de leite tem bastante gordura, bastante nutriente, bastante oleoso, nutritivo Então vai diminuir pontas duplas, eliminar o ressecamento do cabelo E dar mais brilho e definição aos cabelos cacheados A maizena vai selar as cutículas do fio, também ajuda na definição e alinhamento Do cabelo e não, eu não sinto que o meu cabelo alisa com a maizena, já uso há anos Acrescentei uma tampinha de pontovite porque ele é muito hidratante Ele é igual a Bepantol, então ele vai ajudar a dar mais hidratação ao fio Acrescentei uma colher de máscara de tratamento da sua preferência Eu usei a taurina porque eu acho que ela é muito reconstrutora E essa receita acaba virando um 3 em 1 Ele é reconstrutora, nutritiva, hidratante Então ela vai recuperar todos os cabelos ressecados e secos Com pontas duplas, sem vida, sem brilho e sem definição Aplique nos cabelos já lavados com shampoo Massageie bastante, enluvando e perceba o brilho que fica no cabelo Na hora que você passa, já sente as cutículas do fio mais alinhadas e o cabelo mais brilhoso Meu amor, dica boa é dica compartilhada e amiga de verdade vai clicar aqui em compartilhar e escolher várias amigas no WhatsApp para mandar esse vídeo para todo mundo que tem cabelo incrível no verão e só as falcianes não compartilharão, vou ficar de olho Se você é nova por aqui, vou deixar dois vídeos para vocês com várias receitas caseiras, dicas baratinhas para cuidar do seu cabelo o ano inteiro Para esse cabelo ficar lindo, pleno e digníssimo Se inscreve no canal se for nova por aqui, deixa o like, é muito importante Um beijo, até o próximo, tchau Ah madeira, meu amor, o verão está na porta O verão está chegando na praia desse liberal Eita, que eu não consigo Chegando pra praia desse geral, ele dizia um velho Um velho não Blá, 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 velho está chegando